Agora que eu tava com muita saudade dela, da Narcisa. Oxi, é verdade. Qual foi a nova da Socialite? Ela mandou uma indireta, uma direta. Eu ainda não consegui definir bem o que é que aconteceu. Era pra ser só um textinho bonito. Sabe que a Narcisa teve um relacionamento com o Boninho. Esse é o Boninho. Eles foram casados por três anos, lá na década de 80. E eles tiveram uma filha. A filha tem pouca exposição na mídia, ela é uma pessoa discreta e tal. Só que foi feita uma reportagem falando sobre isso, que o casal teve uma filha, que hoje tá com sei lá quantos anos e tal. E aí a Narcisa foi comentar na reportagem, foi comentar o post que trazia essa reportagem. Era pra ser só bonitinho, né? Mas ela não conseguiu. Não conseguiu, não? Não conseguiu. Deixa eu ler pra vocês aqui o que é que ela falou. Acabou dando uma indiretaça pro marido. Foi uma homenagem e uma alfinetada junto. É, aí ó. Para minha amada Mariana, a melhor psicanalista do mundo, com todo o meu amor de Saint-Tropez, e deveria ter escolhido um pai muito melhor para você. Você não merece passar por esse estresse. Sorry por ter escolhido errado. Ah, mas que estresse será que é? Fiquei curiosa. Não sei qual que é o estresse. Mas foi pesado, né? Foi, ela começou tão bem e deu aquela... E engraçado, porque não faz muito tempo, talvez, não sei, não tem muito tempo. Ela postou uma foto, tipo de TBT, mostrando ela e o Boninha. Eles assim, ah, jovens, magros, não sei o quê. Tipo, ah, há quanto tempo, né? Mas mostrando ali uma normalidade. Tudo bem, não é uma inimizade antiga. É isso que eu quero dizer. Esse desculpa ter escolhido errado pra você tem a ver com alguma coisa que está acontecendo agora. Eu também acho. Nosso radar está ligado. Ah, tá. Mas eu acho que isso é um trabalho pra filha da Narcisa, que é psicanalista, e vai poder dar uma observada melhor nisso aí. Eu só fico pensando em ver a Narcisa e o Fábio Porchat conversando. Porque todo mundo grita, né? Mexe demais a mal, que é a loucura! Pensa os dois juntos conversando. Que loucura, loucura. Mas eu acho que a gente pode ficar de olho nessa conversa aí. Eu também acho. Certeza, certeza. Narcisa e Boninho. Quem fala assim, gente, a pessoa no meio de um texto ou nada, solta um desse, desculpa ter escolhido o pai errado, ela está precisando soltar, ela está precisando falar. Foi muito tempo guardando ali. É, então a verdade vai sair. Verdade, velho? Vem, vem. Daqui a pouco, velho!